Em Chauvaes Esteves, tudo em cama, mesa, banho e decoração pra você. A gente vai falar hoje de toalhas. Toalha de banho, toalha de rosto. Eu já comprei toalha aqui no Enchauvaes Esteves. Gosto muito, qualidade excelente, o precinho ótimo pra você. E hoje a Kika fala de novidade. Exatamente, é o lançamento da Bitner, né? Toalha de banho, 100% algodão, super absorvente, né? Ela tem uma absorção muito boa. Bacana. Tem esses desenhos, essas bolinhas que é super atual e tá assim em alto relevo. Bonito. Tem todos esses padrões de cores que vocês estão vendo. Temos o rosto e banho. Rosto R$16,00 e banho R$39,00 cada. Viu só, precinho especial. Várias opções de cores pra você. Pode formar o seu conjunto de toalhas aqui na Enchauvaes Esteves. Agora a gente vai ver tapete, é isso mesmo? Exatamente. Hoje a gente vai mostrar o chão da Enchauvaes Esteves. Dá uma olhada aqui. Tapete e passadeira, né, Kika? Exatamente, só em gobelém. Excelente, queijo e vinho, esse desenho que vocês estão vendo. Muito bonito. É com base antiderrapante, são três modelos. Tem a passadeira e tem o tapete menor. O detalhe desse gobelém, ó, tem mais estampas pra você, tá bem bacana. O antiderrapante, que a Kika falou, tá aqui. E esse é aquele que o pessoal põe na parede de decoração também, né, esse gobelém? Também, é um material usado pra quadros também. Ó, tem essa estampa aqui do café também. O tapetinho. Qual é o preço do tapetinho, hein, Kika? R$ 42,00 o tapete menor e a passadeira R$ 74,00. Viu só? Gostou? É aqui na Enchauvaes Esteves que você confere. Vamos passar o endereço pra quem tá assistindo a TV Marques. Governador 812, telefone 3434-1655. Vem pra cá você também. Vem pra cá você também.